Muito obrigado Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma pergunta que não respondeu e é aquela que eu lhe vou fazer. Quanto é que custa o passo verde aos contribuídos portugueses? Que era isso que devia ter dito? Ainda não respondeu. Falou, falou, falou e ao fim ao cabo acabou por não dizer nada como o PSD tem a mania de fazer. Mais, mais. Agora os passos abrangem os jovens até aos 23 anos. Mas há aqui uma novidade. Abrangem os jovens até aos 23 anos, trabalhem ou estudem ou não façam nada. Portanto, aqueles que não fazem nada podem andar de comboio, os outros trabalham, uns estudam, uns que não fazem nada podem andar de comboio gratuitamente de um lado para o outro. É isto que as PSD faz igual ao Partido Socialista. E para terminar Sr. Ministro, metade do país não tem a ferrovia a funcionar. Eu falo de Porto Alegre, falo do Baixo Alentejo e falo do Algarve. Qual é a perspectiva deste Governo para metade do país que não tem a ferrovia a funcionar? E aí E aí E aí E aí E aí E aí